Pessoal, a receita de hoje é uma batata frita de forma diferente. Eu gostei bem desse resultado. Espero que vocês gostem. Vamos lá para o preparo dessa batata frita diferente? Aqui eu tenho três batatas asterix, tá? Essa batata tem menos água, né? Então eu vou descascar todas essas três batatas e vou mostrar como é que eu vou cortá-las, tá bom? Batatas descascadas. Agora eu vou mostrar para vocês. Você tem que ter uma firmeza, tá? Eu vou cortar mais ou menos com um centímetro de diâmetro, tá vendo? Vou mostrar aqui para vocês, tá vendo? Ela é bem grossinha. Quanto mais fina, mais crocância ela vai ter, tá bom? Tá vendo? Vou mostrar para vocês e a gente tenta manter aí um padrão de corte, tá bom? Vou cortar todas e já já eu volto. Batatas todas cortadas. Aqui eu tenho uma panela. Se você quiser lavar essas batatas, fiquem à vontade, mas eu vou colocar direto, tá? Cortei rapidinho. Lembrando, gente, para cozinhar a batata, seja ela qual for, nós devemos utilizar água fria, tá? Nunca utilizar água fervente, porque senão a batata vai cozinhar por fora e não vai ficar na crocância que a gente quer por dentro, tá bom? Vou colocar água até, deixar elas submersas, vou levar para o fogo. Assim que começar a ferver, vou deixar aproximadamente 3 minutos até que ela fique al dente, ok? As batatas já começaram a ferver, tá? Em torno de no máximo 3 minutos, tá? Você vai testando com gafo, porque ela precisa ficar al dente. Assim que ficar al dente, eu volto. Bem, já potei uma bacia e essa peneirinha, né, vou escorrer essas batatas, elas estão bem al dente, tá? Bem durinha, tá? É muito importante que vocês não percam o ponto dessa batata, tá? Agora, eu vou colocar aqui e vou esperar ela esfriar um pouco. Vou descartar essa água e daqui a pouco eu volto, tá bom? Bem, batata já esfriou um pouquinho, eu tenho aqui um saco descartável, tá vendo? Super prontinho para a gente utilizar. Para não fazer sujeira na cozinha, né, gente? Agora, eu tenho aqui fécula de batata, tá vendo? Essa fécula tem feito miséria aqui nessa cozinha, tem usado bastante. Eu vou colocar duas colheres de sopa, tá? Não muito cheias. E agora, eu vou despejar toda essa batata pré-cozida aqui dentro, tá? Tô meio sem jeito, né, para filmar e mostrar, mas fiquem à vontade, gente. Reparem aí que a intenção é boa, tá bom? Agora, eu vou fazer com que entre um pouco de ar, tá vendo? E vou sacudir para que essa batata fique toda envolta nessa fécula de batata. Super fácil, não faz nenhuma sujeira e absorveu completamente, tá? Olha só que belezura, gente. Toda envolta na fécula de batata. Já coloquei o óleo para esquentar e vamos para a fritura, ok? Óleo quente. É muito importante que vocês tenham uma peneira, tá? Para peneirar o excesso de óleo. Agora, eu vou colocar as batatas aos poucos, para não perder aí a temperatura do óleo. Aí, você vai controlando ali no botão da chama e aumentando a medida que for necessária. Está em fogo médio, aí você vai aumentando a medida que você for colocando essas batatas, tá? Eu vou colocar metade dessa batata e vou esperando aí ela fritar no tempo dela. E já, já eu volto para fazer algum comentário, ok? De vez em quando é bom você dar uma batidinha aí, para ver a crocância, né? Para afastar. Lembrando que as batatas têm que ficar submersas. Olha aqui, eu não estou colocando todas. Vamos colocar aos poucos. E assim que ela estiver bem crocante, eu mostro para vocês. Pessoal, olha que espetáculo. Estão bem douradinhas, né? Não muito. Agora, a gente vai colocar aí nessa peneirinha. Eu chamo de peneira mágica. Aí você sacode para tirar o excesso de óleo, tá? Isso é muito importante para ela não ficar encharcada. Não coloque em papel toalha porque não vai dar certo. Vou retirar toda a batata, vou fritar a restante e já mostro a finalização do vídeo. Pessoal, fugindo do meu tradicional de batata frita, eu fiz uma receita que eu vi no YouTube e testei para ver se vale a pena ou não oferecer para vocês. Então, vai ser minha opinião pessoal, tá? Já o meu provador oficial aqui do canal disse que ficou maravilhosa. Já tem os 10 minutinhos que ela está pronta, né? Então, agora vamos ver como é que ficou. Ó, o pedaço é grande, tá vendo? Vamos ver. Hum! Ela cria uma capinha e por dentro ela está extremamente macia. É como se você estivesse comendo um purê frito, entendeu? Essa é a minha opinião particular. Então, gente, vale a pena você fazer essa batata super diferente. Passando aí na fécula de batata, depois que ela estiver cozida. E outra coisa, eu comi um pedacinho pequenininho que estava solto. Então, se você cortar cubinhos pequenos dessa batata, cozinhar mega rápido, né? Porque ela tem que ficar al dente, durinha. E passar na fécula de batata, você vai ter um quadradinho mega, mega crocante. Porque foi a que eu provei e achei maravilhosa, super deliciosa. Então, essa receita vale a pena sim, tá? Hum! Tem leve crack, sabe? Muito boa. Você precisa utilizar uma peneira para sacudir ela, para soltar todo o óleo possível. Tá vendo? Ela está sequinha. E vale muito a pena. É um diferencial, né? Eu fiz um vídeo também de como eu faço a minha batata frita pessoal. E uma dica que eu gosto muito, eu utilizo aquela batata normal, a batata inglesa, e eu corto ela fininha e frito ela em gordura fria. Aí ela vai atingindo, vai cozinhando, né? À medida que o óleo vai esquentando, e eu deixo lá até que ela fique no ponto de retirar e fica crocante, fica deliciosa. Essa é a dica minha, da minha batata normal. Não uso nem asterix, tá? Mas vale muito a pena. Espero que vocês provem essa receita diferente e vale a pena, gente. Bem boazinha mesmo. Boa, boa, boa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, não esqueçam daquele joininha que é super importante para o canal. E se você gostou de comer um expresso das minhas receitas, peço que se inscreva no canal. E se puder, compartilhe com amigos e familiares. Um beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!